E hoje pessoal, vou estar ensinando vocês aí pessoal Uma super dica que pode fazer toda a diferença São coisas que vocês iam sacudir Vamos lá pessoal, estamos aqui na nossa plantação Olha o tamanho desse alface pessoal, olha o tamanho Gigante, gigante, gigante Que maravilha, vai dar muitas alfaces Aqui eu vou estar doando pessoal A maioria eu não como alface, eu só pranto Para vocês mesmos A alface, agora eu como tomate Como outros legumes vegetais Mas a alface eu não como Mas tem pessoas que comem E eu vou estar doando Olha que maravilha Todas estão crocantes, bastante crocantes As folhas crocantes Você só colhe o alface, porque são dias de chuva No caso hoje, e elas com as folhas crocantes Se ela não tiver com a folha crocante Você não colhe Geralmente a folha fica mais murcha na parte da manhã Quando está o sol Você deixa para estar colhendo a parte da tarde Então eu vou estar botando agora O celular aqui no tripé Para a gente começar a fazer essa colhita Isso Você já chiave Assim O celular é Já Já Meio T doğrida Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.